Olha só, seis pessoas, mudando de assunto por aqui, foram vítimas de um acidente lá na BR-402 que liga Parnaíba ao estado do Ceará. Olha a situação. Esse acidente foi no perímetro urbano do município de Parnaíba. Uma pessoa ficou presa às ferragens, precisando da ajuda do corpo de bombeiros para ser removida do local e encaminhada ao hospital. A Verônica Costa, ela tá ao vivo, ela é da região e tem todos os detalhes a respeito desse acidente que chamou a atenção, não é isso, Verônica? Quais as informações, a dinâmica desse caso? Bom dia. Oi, três. Mais uma vez, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, foi um acidente que aconteceu no perímetro urbano da BR-402, que é a BR que liga ao estado do Piauí, a cidade de Parnaíba, ao estado vizinho Ceará. É uma região ali de supermercado, quando esses dois carros se chocaram, envolvendo seis pessoas no acidente, três pessoas em cada veículo, e uma delas ficou presa às ferragens, necessitando a ajuda do corpo de bombeiros para ser removida de dentro do veículo e receber atendimento médico e, posteriormente, ser direcionada ao hospital estadual de Seu Arco Verde, aqui no município de Parnaíba. Sobre essa fatalidade que foi registrada, eu conversei com o inspetor Cardoso, ele que é agente da Polícia Rodoviária Federal aqui no município de Parnaíba. A colisão transversal que aconteceu na BR-402, mais precisamente no quilômetro 35, entre dois automóveis. Esse acidente, ele gerou como vítima, essas seis pessoas foram atendidas pelo SAMU. Esses seis ocupantes, três em cada veículo, precisaram de atendimento médico imediato. Uma das vítimas, ela ficou encarcerada e precisou do apoio do corpo de bombeiros para que ela fosse retirada do veículo. Em cinco dias, vai ser finalizado o laudo pericial do acidente com a determinação das causas e todos os dados técnicos da ocorrência. Bom, como bem colocado pelo inspetor, ainda não saiu o laudo oficial que pudesse indicar a causa desse acidente. Vai demorar um pouquinho a sair. Foi um acidente que ele envolveu aí toda uma equipe, todo um aparato para conseguir levar essas pessoas com segurança à unidade hospitalar. Três ambulâncias do SAMU participaram dessa ação, além do corpo de bombeiros da Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local. Segundo informar a Polícia Rodoviária Federal, as pessoas, elas realizaram o teste de alcoolemia, não deu positivo para nenhuma, portanto, um acidente que ele vai ser investigado para apontar as causas dele e ser divulgado posteriormente na mídia, o que levou esses dois carros a se envolverem nesse acidente e provocar ferimentos nessas três, nessas seis pessoas que estavam ali nos veículos, como colocado. Uma delas ficou presa às ferragens, necessitando da ajuda do corpo de bombeiros para ser direcionada ao hospital aqui da região. Três. Ô, Verônica, muito obrigada pelos detalhes, pelo apanhado. Realmente fica aí, né, esse alerta a toda a população. Tem votação domingo? Muitas pessoas vão precisar se deslocar, viajar? Fica aí essa preocupação? Os órgãos de fiscalização, as autoridades do trânsito estão vigilantes e a gente estende esse alerta de direção defensiva para todo mundo para evitar esse tipo de situação, né, Verônica? Obrigada. Diante de qualquer novidade, eu espero você aqui dentro do nosso Piauí no Ar.